Música Cresceu a terra, partiu para a cidade Sorriso no rosto, passou pelo tempo Cabemos ao vento, olha o céu lindo Música Menina do Povo, subiu a Arimalta Num sítio novo de cabeça alta Cabeça alta num sítio novo Seu Arimalta, menina do Povo Seu Arimalta, menina do Povo Teve um pouco preciso, ficou espantada Perdeu um sorriso nas ruas da vila E em pouco tempo chegou à verdade A filha do Povo deixou a cidade A filha do Povo deixou a cidade Música Cabeça alta num sítio novo de cabeça alta Cabeça alta num sítio novo Seu Arimalta, menina do Povo 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 Seu Ar hadMo Seu Arimalta, menina do Povo Seu Arimalta, menina do Povo Obrigado.